Agora você vai ver um exercício que a Janaína Beato, fonoaudióloga, ensinou pra aliviar as ruguinhas ao redor dos lábios e também do bigode chinês. Dá uma olhada. Oi, Lu, aqui é a Janaína Beato, fonoaudióloga. Vim hoje aqui pra tratar um pouquinho da face das pessoas que estão lá em casa também. Então são exercícios que vão favorecer aí a função e também sem deixar de pensar na parte estética, né, pra cada dia o pessoal tá mais bonito. Então a fonoaudiologia hoje vem incrementando um pouco mais da ciência com a parte estética. Então hoje eu vou ensinar alguns exercícios que vão favorecer o fortalecimento da área da boca, né, essa musculatura que com o tempo vai perdendo a firmeza, vai... tendo mais marcas de expressão, o bigode chinês, né, que são as marquinhas aqui ao redor da boca, ou até mesmo o código de barras, que são essas marquinhas que as pessoas vão tendo com o passar dos anos. Então hoje a nossa dica de exercício facial é mandar beijo. É bem simples, é fácil e todo mundo consegue fazer. Então vamos lembrar que não vamos fazer compensação com outros músculos. Então é somente o beijinho. Manda beijo e relaxa. A minha dica é fazer 15 vezes o beijo, manda beijo e relaxa todos os dias. Um beijo, Lu. Manda beijo e relaxa.